Então aqui ele já começou a contar, o contato foi comutado e a lâmpada foi acesa. Temporizador com retardo na energização, veja aí agora o princípio de funcionamento e sua instalação. Aqui eu vou ter o disjuntor, que é um disjuntor geral, depois eu vou ter aqui o relé temporizador RE com retardo na energização. Observe aqui, vou ter o condutor fase entrando no A1 e ao mesmo tempo eu estou fazendo um jump aqui no 15. O 15 aqui é onde vai ser o contato comum, o 15 é o comum, 15 e 16 é normalmente fechado e 15 e 18 ele é normalmente aberto. Então o que acontece aqui nesse ponto é que toda vez que eu entrar com o condutor fase no A1 e neutro no A2, ele vai comutar e vai alimentar a bobina desse temporizador. Alimentando a bobina desse temporizador, ele vai contar um tempo programado, neste caso aqui, entre 6 e 12 segundos, para poder comutar esses contatos, ou seja, 15, 16 e 18, comutar. E este A3 aqui serve para quê? Também para alimentação, porém em corrente contínua, tá? Então a A1 e A2 para alternada, 220, e a A1 e A3 24 volts em corrente contínua, tá? Então você já vê aqui o funcionamento da lâmpada acendendo. Eu vou mostrar para vocês agora, vou desligar aqui, ó. Desliguei, veja que desligou aqui o temporizador, tá? Desligou aqui o temporizador, aqui embaixo desligou a lâmpada e você vai observar que a partir do momento que eu ligar aqui o disjuntor, disjuntor serve para quê, pessoal? Para controlar a corrente elétrica, é? Não, né? Disjuntor serve para a proteção dos condutores contra um ponto-circuito e uma sobrecorrente. Vou ligar, observe que já acendeu aqui a luz, ó, a luz verde. Então aqui ele já começou a contar, a lâmpada está apagada. Depois que passar os tempos ali programados, ó, ele acende a luz vermelha, sinalizando que o contato foi comutado e a lâmpada foi acesa. A partir do momento que ele for energizado, tá? Para poder voltar ao estado normal, você vai ter que vir e tirar a alimentação. Tem aqui, ó, desligar o disjuntor. Ah, professor, poderia, ao invés de eu colocar um disjuntor, poderia colocar uma chave manopla aqui, não é isso? Para poder ligar e desligar, com certeza, tá? Com certeza. Então, qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Isso aqui é mais uma dica, mais uma aula do professor Douglas Amorim aqui do Universo da Elétrica. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Este é o curso de Mestre em Elétrica, o curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial, tudo passo a passo e em videoaulas exclusivas com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer este treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de Mestre em Elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante, de executar qualquer serviço e, dessa forma, aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado. Mestre na área da elétrica. Clique agora em Enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.